E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Capitalismo Lab e pessoal, vamos continuar aqui com a nossa empresa, a BRCamp. As pesquisas estão acontecendo. Eu vou acelerar um pouco pessoal, porque como eu falei para vocês no vídeo passado, eu estou já pensando em comprar algumas minas, né? Eu já estou pensando em pegar uma de silver. Ó, boa qualidade essa de silver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se eu for produzir, vou abrir essa fábrica aqui pessoal, que vai ser essencial para a gente. Mesmo... Opa, bastante pesquisa. Tá, o que eu quero fazer? Eu quero produzir esses materiais aqui, ó, eletrocomponentes, tá? E steel. Vamos procurar aqui, eletrocomponentes. Para produzir eletrocomponentes, a gente vai precisar de Iron, Coal, Silica. É, mais ou menos isso daqui mesmo. Aí a gente vai produzir tanto eletrocomponente como steel. Nossa, isso daqui seria perfeito até para suprir as nossas demandas nas nossas fábricas, né? Então, Iron, Coal, Silica e... Tá. Então, vamos lá. Iron. Nós temos Iron aqui. Qualidade 69. Ok, vamos fazer aqui, então, uma mina. Hum, cadê, 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 cadê mina, mina? Não, aqui não. Aqui é a mina. Vamos minerar a Iron. Porém, essa mina, pessoal, eu só quero vender para a gente mesmo. Não compensa a gente... Isso, só venda a sua interna. Iron, a gente precisa de mineral. E silica também, né? É foda que é muito caro, velho. Essas minas aqui. Nossa, a companhia não tem dinheiro. É, vamos aumentar aqui. Acho que agora eu já consigo. Caraca! É muito caro assim. Pior que eu acho que é, hein? Tá. Alumínio, silica. Eu preciso colocar silica. Nossa, o custo é bem alto, galera. Galera. Olha, o silica é 142, velho. Você tá brincando comigo. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar do governo mesmo. Vamos usar isso aqui. É, isso aqui vai ser do nosso. A gente tem o A. De Iron. É, a gente tem Iron aqui vendendo, né? Ok. É, a gente já tá pegando aqui. Steel. Posso derrubar o preço aqui. Isso aqui é só pra venda interna, velho. Eu não quero vender. Só venda interna. Aqui também. Só venda interna. Só interna, velho. Eu coloquei. O que tá vendo é pra outros aí. Aí parou de vender, né? Ah, vou pegar o nosso. Com certeza. A qualidade do nosso ar-condicionado já melhorou. Ok. Esse aqui eu vou pegar o nosso. Esses eletro-componentes aqui, pessoal, são fundamentais eles. A qualidade vai... Talvez vai prejudicar um pouquinho a qualidade, mas... Não dá nada não. O que eu vou fazer aqui? Até pra melhorar um pouquinho depois. Vou fazer um centro de pesquisa. E vou pesquisar eletro-componentes aqui. Esse centro de pesquisa. Vamos lá. Ah, ok. Eletro-componentes. Componentes elétricos. Aqui. Aí, aqui. E aqui. Vou pesquisar alguns aqui pra... Ok. Aí vou colocar cada três anos aqui. Aí, um de cinco anos. Tá ótimo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Daqui a pouco eu já vou conseguir colocar uma indústria de silica. Eu acho que já, né? Tá quase. De alumínio. Cara, essas indústrias são muito caras. De silver. Nossa. São bem caras mesmo. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver como que está. Steel. Tem uma indústria meio que usa steel. Você, né? Usa do nosso. Usa do nosso. Prástico. Prástico. Estil vai usar do nosso. Estil vai usar do nosso. Agora vamos começar a estudar steel também. Ok. Opa. Steel, 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 steel. Aqui. Cada ano. Eu aperto duas vezes. Acabo esquecendo aqui. Steel, cada ano. Agora eu vou colocar cada três anos. Algumas pesquisas longas, outras curtas, né? Cada cinco anos. Você. Coloca três anos aqui também. Ok. É, estamos indo bem, pessoal. Estamos indo bem. Agora eu queria começar a fazer outras pesquisas, pessoal, de outras. Tá, esses aqui são centros de pesquisa das indústrias. Agora eu vou fazer um centro de pesquisa por aqui. Que é para descobrir novos produtos. Ó, o que nós podemos descobrir? Câmera. É, no telefone. Notebook. Eu acho que seria interessante o notebook. Videogame. Câmera compacta. Câmera compacta. Câmera para gravar. Câmera para gravar. Em 20 anos a gente vai descobrir, né? Assim. A gente vai estar apto a produzir os nossos próprios, né? Você precisa ficar comprando de outras pessoas, tecnologia. Tá. Impressora. Terminamos de pesquisar. Ok. Agora eu queria construir uma indústria que vai ser meio arrojada, pessoal. Além dessas pesquisas, eu queria fazer agora uma indústria para vocês aqui, ó. De carro. Deixa eu ver. Uhum. É, a gente tem tudo isso daqui, né? Dá para a gente fazer. Depois eu vou fazer uma indústria de cada um separado, de car body, engine e de rodas e pneus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a nossa primeira indústria de carros. Começar a vender carro, galera. Dá para a gente diminuir esse preço aqui. Colocar um preço bom para os nossos carros aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar um preço bom para os nossos carros aqui. transporte, mídia. Será que nessas lojas de departamento dá para eu vender carros? Será? Qualquer coisa eu tento vender por aqui. Lugar do shampoo aqui, ó. Nossa, pior que dá. Mas eu acho que vou construir uma específica para isso, né? Em várias regiões aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma região boa. Essa região aqui é muito boa até. Acho que vou colocar aqui para vender os nossos primeiros carros. Aqui vai ser só carro. Carro e moto. Isso. Ah, agora o preço a gente pode... Apesar que o preço está bom, até. Porque a nossa qualidade é a melhor que tem. É, na moto dá para a gente diminuir. Mas não precisamos diminuir tanto também, não. Estamos com um preço bom, até. O carro dá para a gente diminuir um pouco também. É isso. Nossa primeira concessionária aí. Agora vamos para a Munique também. Vamos colocar uma concessionária aqui. Galera, eu acho que vai ser bem interessante. Vamos colocar aqui. Parece um bom local. A galera aqui ocupou tudo, né? Carros. Vamos procurar carros. A gente é o primeiro a produzir carros aqui, parece, no jogo. Tá? Interessante. Vai dar bastante dinheiro para a gente. Pegando essas exclusividades aí. Aqui dá para colocar por 25. E aqui dá para colocar por... 10,900 por aí. Que ótimo. É isso. Agora vamos lá para... Estocolmo. Eu vou colocar bem aqui. Treinamento sempre alto. Essas aí são as pesquisas, galera. Estão sendo finalizadas. Aqui dá para colocar por 25.700. E vamos pegar a nossa moto. Essas pesquisas aí. Não, não quero vender. Vender para um preço bom aqui. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. É, só as pesquisas mesmo. Caracas. Aqui está bem movimentada, hein? Agora onde eu vou colocar minha loja de carro aqui? Não sei. Vou até colocar para baixo aqui. Vamos vender carro aqui. Na China. Vender carro na China é foda, né? O preço aqui é muito baixo. E moto. Moto deve ser lá embaixo, velho, preço. Vamos vender aqui, ó. Tá um bom valor, até. Tanto do carro, quanto da moto, também. Ok. Agora vamos voltar para Houston. Deixa eu ver como está a nossa loja aqui de carros. Estamos vendendo bem. Muito bom, até. Agora vamos fazer o seguinte. As nossas pesquisas de carro, né, galera? Podemos deixar de pesquisar os carros. Tanto os carros, quanto a moto também. Centro de pesquisa, usar, olha lá, carro. Você é de um ano. Você também, de um ano. E você também, de um ano. É isso. Pegar aqui também, três anos. Três anos. Deixa eu pegar mais três anos e três anos aqui também. Ok. Agora pesquisa de moto. Vamos aqui. E depois, galera, eu acho que essa questão de fábrica, isso já vai estar legal aqui para a gente. Eu vou começar agora, talvez investir um pouquinho agora na bolsa de valores, para a gente ficar milionário o mais rápido possível. Milionário, né? Milionário. A gente já é. Ok. Agora, cada três anos. As motos e os carros, eu vou deixar cada três anos. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como que está a nossa empresa, né? Faz tempo que eu não olho. Cara, o valor da nossa empresa já está chegando a um bilhão, galera. Um bilhão. O preço da nossa empresa está em 952. As ações da nossa empresa estão bem altas. Estamos indo muito bem. Muito bem mesmo. Ok. Isso sem pegar nenhum empréstimo, né? Isso que é bom. Daqui a pouco eu vou conseguir abrir as outras minas, né? Que eu estou pensando em fazer. Silica já dá para abrir? Não. Dá para começar a abrir de ouro. De minerais aqui. É o mais caro, né? De silver já dá para a gente abrir. Mas silver eu acho que a gente está usando em nada. É uma que a gente pode usar é o de coal. Que é de carval. Vou até abrir ela, porque eu acho que vai ser bem interessante. E vou vender só internamente também. Deixa eu ver se alguma dessas nossas indústrias usam o carval. Eu acho que essa aqui é capaz de usar. Aqui, ó. Vamos escolher o nosso carval. A qualidade está subindo. Está subindo a qualidade dos nossos produtos. Isso é muito bom. Com isso a gente consegue diminuir bastante os valores, ó. Aqui dá para a gente diminuir bem. Utilizando só os nossos produtos, a gente consegue diminuir bastante os valores. Aqui também. Do ar-condicionado também. Tem hora que incomoda um pouquinho esses barulhos, né? É, estamos indo bem. A qualidade já está em 56 na nossa impressora. 58 do ar-condicionado. 76 do nosso computador, galera. Nosso computador está muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha. É, a gente está dominando o mercado de computadores. Isso é bom. Ok. Algumas informações. Qualidade do nosso carro está boa. Das nossas motos também. O que eu posso fazer aqui, pessoal, agora, é para potencializar essa regiãozinha, é construir os apartamentos, né? Por aqui. Pode até baixar um pouquinho. Para construir mais apartamentos. Qual que foi o valor desse? Está em 28. Aqui também. Pode colocar 28. Vamos construir mais. Aqui vou colocar 28. Agora, eu quero colocar um prédio comercial. Essa região aqui. Para a gente ir abaixar bem o valor. 36 está ótimo. Está ótimo. Mais prédios comerciais. Deixa eu ver aonde. Poderia construir por aqui. Essa região aqui vai ficar muito boa. Já é muito boa, né? Está bem legal. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha. É, as nossas empresas estão indo muito bem. Está muito bom mesmo, pessoal. Está ganhando bastante dinheiro com isso. É, esse aqui eu abri só para vender interna mesmo. Não vou querer ter mais clientes. Porque eu não quero que os meus recursos acabem também, né, pessoal? Então, eu não quero vender para fora, não. E as pesquisas estão rápidas até. Eu não estou fazendo pesquisa de refrigerador. Ah, estou sim. É que elas demoram um pouquinho mais. Ah, mas está de boa. De computador. A qualidade está boa. Só venda interna. Não quero vender para outras fábricas. Nossa fábrica de carro está ótima. O que mais? Deixa eu dar uma olhadinha. O que eu posso fazer, pessoal, agora? Talvez é começar a pensar em contratar pessoas para trabalhar com a gente, né? Abrir departamento financeiro. Abri o departamento de recursos humanos. Público. Relação públicas. De investidor. Chefe operacional. Chefe de marketing. E técnico. Mas, bem, galera. No próximo vídeo... Ah, dá para a gente colocar um salariozinho para a gente. A gente está ganhando nada, né? Vamos colocar um salariozinho aqui de R$ 9.900. Mas, bem, galera. No próximo vídeo, eu vou... Eu vou organizar esse nosso quartel aqui general, que eu sempre falo, né? E vou... Tentar, pessoal. Olha. Aqui fica bem mais fácil. Eu posso colocar aqui, ó. Treinamento em todos. Eu acho que já faço isso, né? Mas, dá para a gente fazer por aqui. Fica até mais fácil. Olha. De pesquisas e assim por diante. Sem contar que dá para a gente contratar funcionários. No próximo vídeo, eu vou contratar esses funcionários. Os candidatos aqui. Vamos analisar certinho os candidatos. E vamos ver quem vai trabalhar aqui para a gente, pessoal. Isso aí tende a facilitar bastante o nosso jogo. Porque, igual eu mostrei para vocês aqui. Eu preciso ficar indo em várias cidades. Ficar organizando esses produtos. Esses funcionários, eles vão começar a fazer isso aí para a gente. E... Vai dar menos trabalho para a gente, pessoal. Ficar mais fácil para a gente organizar tudo aqui. Mas, bem, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando dessa série. E querem que essa série continue. Deixe um gostei. Se você não é inscrito no canal. Inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo, pessoal. Que vai ajudar bastante o canal a crescer. O canal tem crescido bastante ultimamente. Chegamos a marca de 2 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz. Vocês são fantásticos mesmo, pessoal. Bem, mas é isso. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.